Dados da pesquisa por amostra de domicílios mostram que no Brasil mais de 4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham e não tem os direitos básicos como educação, saúde e lazer. E muitos estão expostos às piores formas de trabalho infantil. O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é comemorado no dia 12 deste mês, mas as mobilizações já começaram. Cartão Vermelho para o Trabalho Infantil Com teatro e música, cerca de 50 crianças assistidas pelo programa de Erradicação do Trabalho Infantil participaram do lançamento da campanha contra esse tipo de crime. Hélio Bandeira, de 9 anos, e Giovana dos Santos, de 12, vieram de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Lá recebem o apoio do programa Pia Legal. Eu estou fazendo atividades porque eu não tenho como ficar sozinha em casa. Minha mãe, antes ela saía direto, daí eu tinha que ficar com a minha irmã, daí não podia. Daí a minha mãe viu que tinha programa Pia Legal, daí eu entrei. O dia 12 de junho é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil no Brasil. As mobilizações começaram nesta quinta-feira. O evento, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, reuniu ainda autoridades e representantes de órgãos ligados aos direitos da criança e do adolescente. Os dados do último censo mostram que 132 mil crianças de 10 a 14 anos são responsáveis pelo sustento de suas famílias no Brasil. A campanha deste ano prioriza quatro tipos de trabalho infantil. O doméstico, o feito nas ruas, na agricultura e o trabalho infantil feito no lixo. O último resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostra ainda que cerca de 4 milhões e 300 mil jovens entre 5 a 17 anos de idade trabalham no Brasil. A maioria dessas crianças estão nos chamados trabalhos perigosos, que é o tema da campanha mundial este ano. São aqueles trabalhos que estão escondidos nas nossas casas. Por exemplo, o trabalho infantil doméstico. Menina que trabalha em casa de terceiro é um trabalho perigoso. Ela está exposta a riscos, assédio sexual, violência sexual e sem dúvida nenhuma perder a escola. Crianças que estão nas esquinas, crianças que trabalham na agricultura familiar com agrotóxicos. Boa parte da produção agrícola deste país advém da agricultura familiar. É necessário ter muito cuidado. Apesar dos números, Renato lembra que o país tem avançado no combate ao trabalho infantil com programas que são considerados referência para vários países. Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, destaca que o investimento em educação é uma das principais formas de reduzir a exploração de crianças e jovens. O Brasil precisa, como responder a esse desafio, mais escola, escola de mais qualidade, ampliar o tempo da criança na escola para que ela tenha oportunidades de agregar ao currículo formal mais saberes e se preparem para a vida futura. Nós deveremos estar instalando ações e serviços que respondam diretamente a este combate. O primeiro seria a identificação desses casos, o segundo seria a oferta de um conjunto de serviços das diversas políticas setoriais e no caso específico da assistência social, nós temos um programa de erradicação do trabalho infantil que faz o encaminhamento dessas crianças para serviços de convivência em parcerias com outras áreas e entidades e que faz o acompanhamento sistemático das suas famílias. Obrigado. Obrigado.